Onde é que está a tal roxinha que me fez chorar? Já quero ver a tal roxinha que me fez sofrer Eu não quero, não quero saber da hora A Helena deu o pó igual a roxinha que vai ter Onde é que está a tal roxinha que vai ter? A tal roxinha que me fez chorar Já quero ver a tal roxinha que me fez sofrer Eu não quero, não quero saber da hora A Helena deu o pó igual a roxinha que vai ter A Helena era malvada, me deixou de madrugada A Aurora deu o pó igual a desprezou o meu amor Onde é que está a tal roxinha que me fez chorar? Só quero ver a tal roxinha que me fez chorar? Eu não quero, não quero saber da hora A Helena deu o pó igual a roxinha que vai ter Onde é que está a tal roxinha que me fez chorar? Só quero ver a tal roxinha que me fez sofrer Eu não quero, não quero saber da hora A Helena deu o pó igual a roxinha que vai ter A Helena era malvada, me deixou de madrugada A Aurora deu o pó igual a desprezou o meu amor Mas a roxinha que eu encontrei em mim Eu vou voltar, vai ser pra mim A Helena era malvada, me deixou de madrugada A Aurora deu o pó igual a desprezou o meu amor Mas a tal roxinha que eu encontrei em mim Eu vou voltar, vai ser pra mim Vai ser pra mim, vai ser pra mim Você é que está a tal roxinha que me fez chorar? Só quero ver a tal roxinha que me fez chorar? Eu não quero saber da Aurora A Helena deu o pó igual a roxinha que vai ter A Helena deu o pó igual a roxinha que vai ter A Helena deu o pó igual a roxinha que vai ter